Música Começando nesse momento com Robson e Val, eles que são empresários aqui em Nazaré através da empresa UDESA e que participam naturalmente aqui dos festejos da Feira de Castilho. Robson, suas considerações sobre esse importante evento que acontece aqui hoje? É, o povo de Nazaré mais uma vez de parabéns, está fazendo uma festa espetacular. Nosso bloco trouxe ao tchan para brilhantar mais ainda essa festa que o povo seu fazer com todo o brilhantismo, com toda a segurança. Nós convidamos aqui mais uma vez o pessoal de toda a região para no próximo ano participar dessa grande festa da Feira do Caxixi. Todos estão convidados. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação das pessoas que vieram de outras cidades para prestigiar a nossa Feira do Caxixi e tenho a agradecer também ao prefeito por fazer essa festa tão maravilhosa, aos oleiros que vieram de Maragos de Pinho para nos trazer cerâmicas maravilhosas, muitos artesanatos. E mais uma vez, a festa está linda. Quem não veio, venha no próximo ano, venha aproveitar a Feira do Caxixi que é uma festa maravilhosa e tradicional. E mais uma vez, eu quero agradecer a Feira do Caxixi. E mais uma vez, eu quero agradecer a Feira do Caxixi. E mais uma vez, eu quero agradecer a Feira do Caxixi. E mais uma vez, eu quero agradecer a Feira do Caxixi. Tchau, tchau.